E aí, só para revisar quem está nos acompanhando, como é que a gente, só organizando as ideias, né, Géssica? Sim, sim, sim. Como é que a gente pensaria e daria diagnóstico de pênfago para neoplásico? Então, existem critérios na literatura, mas a gente meio que junta aqui para traduzir para vocês. Primeira suspeição, uma erupção cutânea polimófica, com ou sem acompanhamento da mucosite erosiva, que chama muita atenção. Isso, um paciente com a neoplasia. Neoplasia interna concomitante, que não é obrigatório, mas a gente já viu que encontra em dois terços dos casos. Alto anticorpos. Alto anticorpos, com precipitação específica, que pode ser encontrado na imunofluorescência direta e indireta, ou na imunoprecipitação. Exatamente. E outros critérios menores, evidência de algum grau de acantólise intraepidérmica, que é pênfago, que a gente está falando. A imunofluorescência direta com IgG e C3, também acima da membrana basal, que pode só simular tempo vulgar ou até envolver o epitélio todo. E a imunofluorescência indireta. E a indireta. Positiva no epitélio da... Transicional de bexiga do rato. Transicional de bexiga do rato, exatamente. Perfeito. Então, vamos resumir aí. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero a você lá.